Boa tarde gente, esse é o último vídeo antes de eu me mandar aqui de novo na outra parte das férias, tá? Então, eu queria só dizer o seguinte, esse artigo aqui é muito legal e ele vai de encontro com algumas pessoas afirmam. Algumas pessoas afirmam ou afirmavam que a única maneira de ver, sentir ou medir a rotação da terra aqui dentro, seria através do pêndulo de Foucault. Inclusive o nosso, aquele senhor lá do canal das verdades lá, ele ficou bravo porque a gente postou aquele vídeo, o artigo do professor, né, dizendo que existiam mentiras nessa história, né? E ele tomou a expressão mentiras como se fosse pejorativo, que ele estivesse escondendo a verdade, não é isso. São simplesmente, como eu já expliquei inúmeras vezes, são, como que eu vou dizer em termos apropriados para não confundir? Mentira pode ser uma ideia, opinião, juízo equivocado. Ou seja, você fala uma coisa que não é verdadeira, fala por falar. E o, esse senhor do, 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 do canal aí, minhas verdades, senhor Rogério, que eu não tenho nada contra, já expliquei isso a ele. Eu ouvi ele falando que, dentro do conhecimento dele, não existiria outra forma de medir a rotação da terra além do pêndulo de Foucault, que ele disse ter refutado por causa de duas anomalias, do eclipse solar e do anel de Charot, que também já foram explicadas anteriormente, e que elas não invalidam as medidas do pêndulo. Mas vamos dizer por um momento que, sim, que ele tivesse detonado com o pêndulo de Foucault. Muito embora isso não seja a realidade, não seja a verdade. Ou seja, não seja o correto. Tá, Rogério? Quando eu estou falando em mentira, eu não estou dizendo que você faz isso de forma pré-meditada, certo? No tom pejorativo. E nem falo isso de ninguém. Para mim, a boa-fé se presume. É a má-fé que se prova. Então, isso vale para os outros também. Quando eu falo mentir, mentir descaradamente, ou mentir, ou qualquer outra expressão, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa está lá falando um negócio que ela não sabe, está falando uma bobagem, uma mentira, uma coisa que é um juízo equivocado, etc. Espero que isso tenha ficado bem claro, né? Não tenho absolutamente nada contra vocês. Já falei 500 mil vezes, estou repetindo novamente, tá? Não fiquem ofendidos por a gente não concordar com uma coisa tão simples que vocês não querem aceitar por uma crença, sei lá, ilusão, fantasia, ou por gosto mesmo, não sei. Mas vamos ver aqui, voltar ao nosso assunto do vídeo. Vamos medir a rotação, a taxa de rotação da terra usando um giroscópio MMS de baixo custo. Aqui, esse artigo escrito por essas pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Universidade técnica de Klu, na Poca, na Romênia e na Finlândia. A Universidade de Tecnologia da Finlândia. Isso aqui foi publicado na Alemanha, 2010, no simpósio de giroscópios, tecnologia de giroscópios. Nós vamos ver aqui o resumo abstract, que diz, medidas bem apuradas, curadas, desculpa, curadas da rotação da terra, da taxa de rotação da terra, podem ser obtidas usando giroscópios de alta qualidade. Como, por exemplo, ring laser giroscópios com anel laser, RLG, incluindo um sistema de medida inercial de unidades. Entretanto, esses aí são muito grandes e caros, esses devices, esses aparatos. E como nos sistemas microelétrico e eletrônicos, a tecnologia já evoluiu rapidamente durante os últimos anos. E se pode, então, criar giroscópios de baixo custo e boa precisão, que estão disponíveis agora. E eles são apurados o suficiente para detectar a medição da rotação da terra? Nesse paper, a gente descreve o método e o algoritmo que podem ser usados para responder a essa questão. Para testar esse método de desenvolvimento, a gente usou um giroscópio MMS, com um bias específico de estabilidade de menos de 2 graus por hora. E esse bias, essa habilidade bias, é possível medir, sim, essa taxa da terra aí, da rotação da terra. Entretanto, para se poder fazer isso, todos os fatores externos que afetam o bias do giro, precisam ser levados de forma cuidadosa em consideração. Por exemplo, para a gente observar, ele precisa estar rodando sequencialmente. Então, apresenta sequência de rotações que mostram a forma de você conseguir maximizar a relação sinal-ruído e minimizar o tempo necessário para conseguir detectar a taxa de rotação da terra. Então, mais adiante, a influência da gravidade no bias pode ser examinada com outra sequência de rotações. Para ambos os casos, a gente usa um motor de passo bem acurado, que troca entre diferentes orientações. Com esse setup, com esse arranjo, a gente tem conseguido, de forma bem sucedida, determinar a rotação, a taxa de rotação da terra. E ainda usando o filtro Cayman, a gente conseguiu estimar a magnitude. Então, para pessoas que acham, como é o caso desse senhor aí que eu citei, e outros, que a rotação da terra só é impossível de se aferir através do que se chama pêndulo de Foucault, Lamento informar, e acham que isso detona com o argumento de que a terra gira? Lamento informar os senhores, mas... Esse artigo aqui mostra como você, até mesmo você, se você fizer lá os experimentos, consegue reproduzir com esse giroscópio MMS de baixo custo, a taxa de rotação da terra. E ele consegue, esse nível de precisão, torna eles bons, muito aplicáveis em áreas que você teria que usar giroscópios de maior valor. Então, ó, e além disso, eu queria citar aqui que não existe só o método do giroscópio, tá? Nós vamos ver aqui outros métodos também, para a tristeza de alguns e a alegria de outros que buscam a ciência e o conhecimento, né? Esse é o meu objetivo aqui, me contrapor a ideias falsas, de que ideias equivocadas... Não estou usando o sentido pejorativo, lembra, por favor, tá? Antes de vir, depois reclamar do que a gente fala. Bom, existem outros métodos além desse, do giroscópio. E aqui ele explica que a rotação, a taxa de rotação da terra, pode ser medida usando vários métodos diferentes. Note que ele fala que usa vários, e pode usar vários métodos diferentes. Técnicas geodéticas modernas incluem, ó, interferometria grande, muito grande aí, de linha base, satélites, que alguns não acreditam, mas sim, eles existem, né? Ó, laser, tá? Ó, satellite laser ranging, sistemas remotos de sensibilidade satélites, ERS-1, ERS-2, Topex, Poseidon, lunar laser ranging, também dá, ó, medidas também são essenciais para o alinhamento de sistemas de navegação inerciais, exatamente. Então, por isso que os giroscópios, eles têm que ter, levar em consideração a rotação da terra, para que você possa ter nas aeronaves, no sistema inercial, uma precisão decente. Voos de longa distância, então, demandam muito mais precisão para se chegar no local apropriado, né? Do nosso globo. Habilidade para medir essas pequenas rotações, né? Usam um sistema de baixo custo, pouco consumo de energia, e sensores. É muito interessante, tanto para usos acadêmicos, de aplicativa, aplicação prática mesmo. Então, veja, existem várias formas aí, ele citou alguns exemplos, de como medir a taxa de rotação da terra, rotação da terra, né? E aqui, ele vai explicando, fundamentando como deve ser, né? Explicando tudo, como faz, como se faz a medição, qual tipo, as conclusões. Aqui, inclusive, ele cita as fontes, as referências do paper deles, como se deve fazer em um paper científico mesmo, tá? Tá aí, então, o paper que demonstra que, sim, existem outras formas de se medir a rotação da terra, aqui de dentro mesmo, e uma delas que se pode usar é o giroscópio, como já foi explicado aí. Então, eu acredito que está provado, demonstrado, né? Que o simples fato de haver anomalias num pêndulo de Foucault, além de não invalidar o pêndulo de Foucault, mesmo que fosse invalidado, não seria a única maneira disso, né? Agora, precisariam vocês aí, tentarem invalidar os giroscópios e os outros meios, né? Como, por exemplo, esses aí que eu citei. Aqui, tá? Quem quiser depois dar uma olhada no arquivo, eu vou deixar ele disponível aí. E com todo respeito ao pessoal que gosta de tentar achar furo aonde não tem, acho que vocês deviam se inserir um pouco mais no que se tem de explicações antes de vocês tentarem dizer que vocês conseguiram resolver, detonar com o problema. Não é bem por aí. E fica aí o meu convite, né? A quem quiser participar de um debate para a gente conversar sobre isso, de forma educada e tal, fica aí o meu convite. Vou tratá-los com mais ainda consideração. Vou tentar ter mais consideração, um pouco mais de atenção e espero o mesmo dos senhores. Pode ver que eu estou falando, lembra até um pouco sem perfil. vou tentar usar dessa educação, já que vocês cobram isso, para ver como vocês vão se comportar em contrapartida, né? Aqui nós acabamos de mostrar uma coisa que tem no mundo real, no mundo da ciência, né? Um paper mostrando que um giroscópio até de custo barato, não só os caros, consegue medir a rotação da Terra. Então, a Terra gira, como é de se esperar, como a gente sabe já há muito tempo. E aquele papo fantasioso de que ninguém consegue explicar e blá, 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 blá. Não, a gente consegue medir. Pronto. Eu acho que a explicação é inerente aí, né? Se consegue medir. Não só consegue se explicar, como se consegue medir essa rotação. Então, mais um argumento que foi, digamos assim, contestado, para não falar a palavra detonado, né? Eles ficam bravos também se fala assim, esse tipo de expressão. Embora eles usem elas também, né? Então, o argumento equivocado de que só... O achismo, né? De que só o pêndule Foucault denotaria isso aqui de dentro, está posto por água abaixo. Um grande abraço a vocês e agora realmente eu me vou, tá? Em agosto eu devo estar de volta. Um grande abraço, tchau. Fiquem bem, Roger Oxoft.